Obrigada. O que é o que é o que é o que é o que é? A DWMT anuality alugues aproximadamente 30% of its annual budget and socials, aiming for them to control human rights, and 70% of its annual to socials and other activities. E também o governo também tem um fundo de 14 mil reais por ano. Que isso busca péssemos a compensação para o maior governo com o que foi a fiscalia. Na lei, o governo também tem um contribuição para manter o governo com a maior parte da região internacional. O governo tem um padrão de programação com o governo com a maior parte da global. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?